E aí pessoal, beleza? Sou o Marcos Nosso quintal hoje vem com mais uma arte aí Hoje eu vou estar mostrando pra vocês O começo do câmbio AP Câmbio de Santana Pra colocar na Kombi Aí pessoal aí eu mandei Alguns grupos, Whatsapp, Facebook O pessoal Tá curioso aí como é que vai fazer E tal, mandei só uma foto Aí vou fazer um videozinho rápido aqui Só pra estar mostrando Aí pra vocês aí Acho que tem um caminhão passando aqui Tem um amigo aí que já fez esse câmbio Tá me passando algumas dicas E vamos ir fazendo Mostrando as dificuldades aí O que for aparecendo de problema Vou estar colocando vários videos Aí se inscreve aí no canal Deixa o seu joinha E vamos que vamos Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é o câmbio AP Já desmontei ele Esse aqui é um câmbio de fusca Que eu desmontei Inclusive vai ter vídeo dele aí Que já tá editando Da desmontagem do câmbio de fusca Esse aqui Qual é a ideia aqui Tirar aquele miolo do fundo ali E deixar outra boca dessa Do outro lado Vai ter duas Duas tampas Aqui cortar né Nessa Onde tá essa parte ovalizada E vai ficar E vai ficar vazado Essa boca toda aqui né Essa boca grandona Igual é aqui no de fusca Que é os dois lados Aberto Pra isso Vou precisar de dois câmbios Aquele outro ali Vai ser desmontado também O que que vai fazer Vai cortar essa parte aqui Assim ó Mais ou menos aqui Ainda tô ainda estudando Como que eu vou fazer Vai ser cortado aqui O daquele câmbio né Ou desse Vai cortar desse Pra pôr naquele Ainda vou ver qual a carcaça Que tá melhor Pra mim fazer Na que tiver melhor De repente uma tá Com algum trincado Alguma coisa E a outra não Então eu tenho que escolher A melhor carcaça Pra poder fazer E vai Enxertar aqui Depois de pronto Vai cortar aqui E soldar o outro pedaço aqui Pra Ficar com as duas Com as duas tampas Uma de cada lado Igual é a de fusca Aí vai poder Inverter a coroa Montar o câmbio Aqui de volta E Vamos ver O que que vai acontecer Parte do câmbio Eu vou mandar fazer fora Parte das engrenagens Tudo Esses dois câmbios Aqui de AP Eles já estavam Com defeito Ele era de um Santana Turbo Então quebrou A segunda marcha Dos dois O cara tinha O Santana Turbo Colocou um Quebrou Colocou O outro Quebrou Depois de um tempo Depois ele resolveu Colocar um forjado Lá E E foi feliz Então é isso Tá gostando aí Dos vídeos aí Deixa o seu joinha Aí Se inscreve no canal Conforme for evoluindo O projeto aí Eu vou mostrando Para vocês Valeu Valeu Tchau